A Bíblia fala que herança e fazenda um pai pode deixar para um filho, mas uma boa esposa, um bom esposo, só quem pode dar a herança em Jesus. Ei moço, ei moça, se tu não vigiar, você vai ser uma benedita. É, irmãos, tem muita história como esta por aí. Tem muitos casos que a gente não acredita, vejo que a benedita passou o povo a vigiar. Cresceu na igreja, tinha uma bela família, entre outras a mais linda estava sempre a cantar. Mas no domingo algo novo aconteceu, um belo moço apareceu e ao lado dele a benedita. Ela pensou e falou em sua mente, hoje ele vira crente, eu ganho noivo pra casar. Você conhece ou não conhece uma história como esta? É, o moço se converteu, começou a namorar e só fala em casar. Ouça se a história não se repete. E o pastor que amava a benedita, com carinho lhe dizia, você tem que vigiar. O inimigo planejou o seu fracasso, preparou pra ti um laço, ele quer te derrubar. Mas meu pastor, ele agora está na igreja, canta a hora, toma a ceia, corrigido com óleo. Vou me casar, tudo está preparado, este é o meu amado, é colírio pros meus olhos. Pois é, veja o que deu colírio dos olhos da benedita. Colírio é, que colírio. Passou-se um tempo, depois desse casamento, veja quanto sofrimento que passou a beneditar. O seu amado, que outrora era crente, hoje bravo e valente, lhe trocou pelas bebidas. Já não deixava beneditar ir pra igreja, humilhada, que tristeza, vejo o que aconteceu. Tudo esses dias, benedita apareceu, e dado Páscoa me acorde. Ai, 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 meu pastor, meu colírio me bateu. Tome cuidado, querido igreja, existe novo, despassado, violeta, a benedita não lhe girou. O que aconteceu? E o colírio para os olhos, hein? Tome cuidado, querido igreja, existe novo, despassado, violeta, A benedita não vigiou. E o colírio para os olhos encontrou. Colírio é, hum, que colírio vigia a benedita. Legenda Adriana Zanotto